Termina a greve dos servidores do INSS. Governo e entidades sindicais assinaram hoje acordo para o fim da paralisação. O atendimento nas agências da Previdência Social será reestabelecido até amanhã, dia 1º de outubro. O INSS e seus servidores já estão atuando para organizar as atividades e atender os segurados. Não está descartada a realização de mutirões. Para mais informações, os segurados podem ligar na Central 135.